Gente, hoje aqui o negócio tá difícil porque quem manda é Itaércio Rocha, evidentemente, né? Aliás, foi no teatro que eu conheci Itaércio Rocha, este ser iluminado, maravilhoso, que faz estas obras-primas. Mas Itaércio é ator, cantor, bonequeiro, bordador, professor, mestre brincante, compositor, músicas que embalam a minha vida, tenho várias. Olá! E hoje ele tá aqui pra falar dos bordados dele, porque é tanto assunto com Ita que tem que ser assim por capítulos, dá pra fazer uma macro série chamada Itaércio Rocha. Aliás, tem dois vídeos de oficinas com Itaércio Rocha aqui no canal, uma que ele ensina a fazer um boizinho pra você brincar na escola, com duas toadas incríveis do Bubaboy, e uma do coração de Conguinho, pra você aprender duas toadas da Congada Ferreira da Lapa, com a qual ele trabalhou muito e mora também no coração da Congada, assim como mora no meu, né? Nossa, uma saudade daquela Congada enorme, nossa, eu dou de pé pra ir pra lá, mas é pra qualquer hora, né? Se eu tô chegando, tô chegando. E a Congada é Bumbaboy, é Cacuriá, é um monte de festa popular com todas essas referências visuais incríveis, né Itaércio? Como é que foi esse negócio de bordar essas coisas aqui incríveis? Ela, na verdade, surgiu de uma necessidade de matar a saudade, entendeu? Eu tava morando no Rio de Janeiro já há muito tempo, tava fora do Maranhão já há muito tempo, fazia mais de, eu acho que mais de dez anos fora, e comecei a fazer um trabalho junto com o pessoal de teatro e de dança lá do Rio de Janeiro, e a gente criou um grupo chamado Assalto em Bancos. Era uma coisa assim, que a gente assaltava a praça e levava nos banquinhos, ficava nos banquinhos, brincando de pular sobre eles e tudo mais, mas principalmente cantando, dançando e fazendo algumas cenas. Eu acho que era alguma coisa ali do teatro do Invisível, alguma coisa, uma proposta de rua. E aí quando a gente foi amadurecendo, a gente falou, ah, vamos fazer, vamos balar um figurino? Eu falei, eu quero um figurino bordado, que nem um bomba-boi. E nós éramos ali umas cinco pessoas, e começamos a nos debruçar sobre aquilo, pesquisar o tecido, a linha, a agulha, a miçanga, o canutilho, o miçangão. E a gente enlouqueceu, porque a gente não sabia como fazer aquilo, e fomos inventando. E aí inventei essa coisa da briscadinha, inventei não, inventamos na época. Depois fui refinando o uso de agulha, o uso de linha, o uso de vidrilhos diferentes e tudo mais. E continuo pesquisando até agora. Isso foi 86, 87, por aí. Não parei mais, porque virou doença, assim, eu acho. Nossa, estou fazendo as contas mentais aqui, já vai dar quase 40 anos de bordado. E essas peças, o Ita estava me contando, mostrar detalhes das peças para vocês, do tempo que leva para bordar. E o que eu acho incrível são os motivos que ele desenha, porque tem de tudo nos bordados do Itaércio. Tem motivos da natureza, tem motivos das religiões afro-brasileiras, tem motivos abstratos, tem composições incríveis, tem figuras humanas. É tudo. Fazia muito tempo que eu queria fazer alguma coisa com esses bordados. Eu fico passando mal com eles, porque é maravilhoso usar isso. Se você está deprimido ou deprimida, ponha essa roupa, porque mudará a sua vida, não vai? É, a gente... eu descobri há pouco tempo que essa peça aqui lá no Maranhão, que chama peito oral, também atualmente é chamada de guarda-peito. Aí eu fiquei encantado, porque agora eu só quero usar a guarda-peito, a palavra, né? Porque você coloca realmente, parece que você tem que levantar a coluna, né? É uma ostentação, assim, né? Quando você, em São Luís do Maranhão, por exemplo, assistindo um baboio pelo interior, você vai encontrar uns bois que tem, assim, tem 60 pessoas. São 60 pessoas com peças bordadas. Então, assim, cada pessoa carrega um chapéu, um guarda-peito, um saiote, e tem um baboio agora, os costas de mão, que bordam a bermuda. E bordam a coisa que acaba ali com o negócio de sapato, que forma como se fosse uma caneleta, borda aquilo também. Por exemplo, as índias que têm um volume menor, os índios que têm um volume menor... Que são um personagem dentro do alto do boi. Dos altos dos bois, né? Que têm vários sotaques. Por exemplo, as índias, tanto do boi de matraca, quanto do boi de baixada, eles usam um monte de peças. Então, é aqui, no punho, aqui no bíceps, e aí tem no peitoral, tem a coisa da cabeça, nas pernas, cada uma também, na cintura, uma outra coisa. Cada peça dessa, de pena, tem uma cinta bordada. É um volume de brilho, um volume de imagens muito grande, muito grande. E é um volume de bordada, como eu acho que não existe em lugar nenhum do mundo, em manifestação nenhuma. Então, eu desejei aquilo. Só que eu faço tudo com desenho à mão livre. Eu vou desenhando e já risco com giz de cera ou com lápis de cor em cima do veludo e vou bordando em cima disso. Que é uma forma diferente de bordar, que não é o bordado tradicional malanhense. Que eu estou agora me aproximando e estudando, agora com Dona Tânia, esse é o Carlos, e espero dar uma viajada pelo interior para chegar perto de outros bordadores, bordadeiras. Tem gente que borda na máquina de costura. Como? Com Missangue Tanotívio? Com Missangue Tanotívio. Com Missangue Tanotívio. O Jandir, que é um grande pesquisador de lá, sabe todos esses canais. Como é o nome dele? Jandir. Jandir. O Jandir tem um canal, tem um perfil no Instagram que é muito legal. Depois eu te passo um nome de conta aí. Vou deixar na descrição do vídeo. Que vale a pena, porque ele acompanha realmente muita coisa que acontece pelo interior do Aranhão. E nas comunidades mais escondidas. E vai lá e mostra os artesãos dali, os dançarinos, os rituais, as coisas aradas todas. As formas de viver, as formas de fazer, desde cestos de palha abordados, Missangue Tanotívio. Então eu estou me aproximando agora disso e quero chegar mais perto ainda. Me aproximando? Agora morri, né? Eu ia falar que eu estou começando a bordar. A pessoa que está bordando há 40 anos, que está se aproximando, eu vou ficar aqui no meu lugar, né? Pô, gente, eu estou me aproximando. Adoro Itaércio, gente. Mas tem um material no meu canal do YouTube que tem um pouco da história, né? Que é o Devoto do Bordar. Que é a que origina um pouco essa exposição para o terceiro Encontro de Tradições. Lá tem um vídeo, um vídeo bem caseiro, feito na pandemia agora. E agora... É um texto que eu fiz para contar um pouco dessa história. Como é que eu me aproximei do bordado, como é que eu comecei a bordar. E aí as pessoas que foram importantes dentro disso, né? Desde a minha mãe, minha avó, meus vizinhos, né? E agora eu acho que eu tenho que fazer um segundo texto para falar, né? As novas influências, das novas aproximações. É muito louco isso, porque o Itaércio, frequentemente... Você me corrija se eu estiver falando errado? Ele borda cantando. E ele dá muitas oficinas também. Eu sou freguesa dos bordados do Ita há um tempo. Eu já comprei vários colares. Vou mostrar aqui imagens dos colares para vocês verem dele. Um dia eu ainda terei um peitoral tipo esse ou maior. A minha coroa, que eu uso várias coroas, se você me acompanha aqui no canal, você sabe. E a minha coroa maravilhosa que ele fez, que eu também usei no segundo encontro de tradições, também fortaleceu essa ideia de trazer para o terceiro encontro de tradições, que vai acontecer agora, 18 e 19 de agosto de 2022. Se você está vendo o vídeo antes, corre para o encontro. Link aqui na descrição do vídeo. Se você está vendo depois, segue a gente nas redes para acompanhar quando é que é o próximo. E no encontro vai ter a exposição Devoto do Bordar, que são quase 30 peças ou mais do Itaércio, entre chapéus mais, chapéus, guarda-peitos e saiotes e bordados enormes em painéis. E ele vai estar lá contando essas histórias todas. Então, não deixe de visitar a exposição Devoto do Bordar. Acho que depois eu vou montar aqui no canal um vídeo só de como foi a exposição. Mas nesse a gente já mostra um monte de imagens que é para você não perder. Quero te dizer uma coisa também muito importante. A primeira é para você ir no encontro de tradições. E a segunda é que aqui no canal a gente também tem dois vídeos muito legais com um grande artista, companheiro de Itaércio Rocha, na vida e na arte, parecerão de bordados, que é o Vinicius Azevedo, que tem um vídeo só de pontos de bordados. Se você não sabe o que é miçanga, o que é canotígua, ou como que começa a bordar, vai lá ver o vídeo dele. Vou deixar a descrição aqui também. E ele tem um vídeo para você fazer na escola, mini-estandarte, que é uma coisa que tem muito nas festas, é estandarte, bordados. Também um vídeo super bacana, tanto para quem quer bordar, quanto quem quer trazer a festa popular para a escola. Eu amo o Itaércio Rocha e recomendo vivamente que você o siga em todas as redes e ouça as composições desse mestre. Acho que muitas delas foram feitas bordando, né? E o Ita já me falou algumas das coisas mais importantes que eu trago como conceito nas minhas práticas de pesquisa, de documentação, de divulgação das culturas populares. Mas uma que eu vou destacar hoje, eu estou quase chorando já aqui, que realmente é um mestre para mim, é uma emoção, é uma honra ter ele aqui ao meu lado. E ter ele desde o primeiro encontro de tradições, no primeiro ele deu a oficina de estandarte, no segundo também fez cortejo, e agora ele está com a exposição de Kherry na Devoto do Bordar. No segundo fez show de 25 anos de carreira, né? 40 anos de carreira. 40, olha como eu sou louco. Você está jovem? 25 é óbvio. E está só se aproximando. E uma coisa que o Itaça me falou muito, e que quando eu pus isso aqui, já há tempos que eu já pus a primeira vez, eu senti a concretude desta teoria, que é a alegria a gente exercita. E mesmo quando você não está muito legal, quando sua vida está difícil, todo mundo passa perrengue, eu passo perrengue, ele passa perrengue, você põe isso aqui, você sai para dançar, você canta um boi, você canta um congada, sua vida muda. E se você lida com as crianças, aí você muda a vida delas, né? Quando você traz tudo isso para a partida. É, uma das coisas mais fantásticas realmente nas culturas populares brasileiras, é que mesmo dentro daquele ritual mais religioso, aquela coisa às vezes mais cisuda, aquela coisa mais cerimoniosa, ou antes ou depois tem sempre um lava-prato, tem sempre um enterro dos ossos, tem sempre um festeirê que, para terminar, para fechar, e mesmo naquele momento de celebração mais cerimonioso, celebração cerimoniosa, tem uma alegria interna que é de estar junto, porque ninguém faz nenhum desses rituais, ninguém faz nenhum dessas manifestações sozinha, em casa, olhando para o espelho. Então, o exercício da alegria tem que ser uma coisa que tem que acontecer no coletivo, em espaços abertos. Então, é isso, sabe? Quem bota um peitoral desse daqui, não quer ficar na frente do espelho e só fazer a foto, né? Quer dançar junto, quer cantar junto. E tem uma coisa que, para mim, assim, você bota um bordado desse no peito e vai cantar, a tua voz vai ter que sair de outro jeito, porque você vai ter que, né, ornar com isso aqui. Honrar isso daqui. Honrar isso daqui, é verdade. Então, o exercício da alegria é isso, é sair para o encontro com o coletivo, para ser a coisa mais bonita possível, mais brilhosa possível, porque, como diz o poeta, a gente é para brilhar e não para morrer de fome ou de tristeza. Amor, brilho, beleza, alegria. Amou ele de montão.